Quando eu alcancei 30 mil seguidores, foi aí que eu comecei a falar pro pessoal que eu tinha um canal. Que eu falei, eita, 30 mil pessoas, eu tô famoso, eu tenho que avisar. Mas você conseguiu 30 mil pessoas sem meio que ninguém saber quem era você? Ninguém. Nem da sua casa? É, porque era um personagem, era um mítico. E como você tinha câmera e sua mulher não te questionava? Ah, era. Porque naquela época... Eu usava as câmeras de foto. Webcam, eu usava essas coisas. E tanto que cresceu, tanto que eu falei, é, tá no momento de eu começar a avisar. Ah, eu comecei a avisar. Ó, eu tenho um canal. E as pessoas começaram, tipo... Que que é isso? Que vídeo? Que que você faz? Que que é isso? Vídeo? Naquela época, tá ligado? 2009, 2010, mano. Vídeo de jogo. Que isso? Não sei o quê. Então, eu comecei a... O YouTube foi muito isso. Era o meu mundinho ali, tá ligado? Então, ele começou realmente por paixão, mano. Por amor mesmo. Eu amava aquilo. E depois de um ano, dois anos, quando eu soube que dava pra ganhar dinheiro com aquilo, aí eu falei. Então, eu vou ser monstro nisso aqui. Então, é isso. Eu achei. Foi a primeira vez que eu me achei no mundo. Eu falei assim, mano, se dá pra fazer dinheiro com essa porra, e eu tô há dois anos fazendo sem ganhar dinheiro, só por amor, se isso vai pra me pagar, eu vou ganhar dinheiro com essa merda e vai ser a visão que eu tinha dos 15 anos, tá ligado? Aí, eu... Pô, eu tenho 20. Se eu trabalhar até os 30, eu vou chegar... Eu vou estar naquela visão que eu tive do início, tá ligado? Então, mas na sua... Caralho, muito foda. Mas na sua cabeça, você ia só fazer game? Só jogo? Não. Não, porque eu sabia que... Quando foi que você decidiu pôr a cara? Por quê? No histórico de escola. Mas aí, você já tinha rompido com a sua ex-mina e falou, ó... Não, não, não. Tava com ela, mas só que, tipo assim, nos vlogs com as camisetas, começou a popularizar. Porque eu era mais foda-se, eu xingava pra caralho, eu achava que tinha que ser bem mais foda-se, porque eu tava mascarado, né? Nessa época, foda-se. Então, eu era bem filho da putinha, polêmico, meio que assim, sabe? Provocador. Porque eu queria chamar atenção. Todo mundo quer, mano, no começo. E aí... Mas só que no meio desses vlogs, assim, eu recebi até um salve muito importante do Van Depp. Vou até mandar um salve pra ele. E aí, nessa época, ele já me seguia, me conhecia, ele falou, irmão, não vai nesse caminho não, cuzão. Não vai nesse caminho não, porque você tem probabilidade de crescer, viado. Se você tá muito aloprado, se você zoa todo mundo, se você tá nessa revolta, não precisa não, mano. Você tá fazendo merda, você é bom, se você ficar na moral, você vai crescer muito. Eu lembro dos seus gameplays. Era, descaralhado. E aí, eu falei, caralho... Monarque, menino, sei... Nossa... Não, essas épocas bombou essas coisas. Menino baladeiro. Isso, quando eu entrei no YouTube, eu li lá, Monarque, menino baladeiro, vocês zoando ele e o Venom, assim, de forma... Engaçada. É, eu fui inteligente. Aí, eu mudei, eu zoei eles dessa forma. Eu falei, mano, eu vou zoar deixando eles engraçados. Isso viralizou na época. Muita gente não sabia que era eu que fazia isso. E o Venom gostava, repostava. O Monarque, o Leon, o BRQS2. Virou isso. E aí, com esses meus vlogs, eu comecei a fazer uns vlogs e a galera começou a gostar. Mano, isso é engraçado, viado. Isso é engraçado. E aí, a época da minha vida, de escola, foi uma época muito forte pra mim. Uma época muito foda. Você fez muita merda e tu tinha muita história. É, aí eu falei assim, mano... Aí eu fiz um vídeo lá, falei, vou contar uma história de escola aqui pra vocês, gente. Foi do churrasco. Não, churrasco foi a terceira. Eu vi a do churrasco. A do churrasco bombou na época. Você é louco, influencia um monte de gente a fazer churrasco na sala. Eu lembro. E aí, eu fiz esse primeiro vídeo e deu muito bom. Tipo, deu 60 mil views em uma semana. Pra época? Aí eu, caralho, 60 mil views? Esquece. Aí eu falei, então, eu vou criar uma série. Histórias de escola? Histórias de escola. Episódio 1. Histórias de escola, episódio 2. Histórias de escola, episódio 3. E meus amigos me ajudando, lembrando das histórias, essas paradas. Então, o que deu muito certo no começo é porque eram histórias muito engraçadas. Eram verdades, tá ligado? E tanto que eu parei na época, a galera falou, continua. Mas eu falei, porra, a partir daqui eu vou estar inventando. Mas isso que eu ia falar. Teve sempre uma parada que veio de você assim, que você nunca foi de inventar. Você nunca foi de contar mentira. Não, e às vezes quando eu conto umas histórias que a galera meio que duvidava, principalmente no início do pote, eu ficava muito puto, viado. Porque eu falava, por que vocês não acreditam em mim? Por que vocês estão querendo me descredibilizar? Me respeita, tá ligado? Eu tô contando um bagulho aqui que é sério. Talvez o meu jeito mais humorado e tal, me dá essa dificuldade das pessoas. Mas foi assim, mano. O YouTube é por amor. Mas seu canal primeiro deu certo por conta das histórias de escola. Mas pra mim tem uma viradinha de chave ali, que é quando você começa a fazer daily vlog, né, Mítico? Aí foi outro passo. Porque eu cansei de vlog, de personagem, dessas coisas. Eu queria que as pessoas me conhecessem, tá ligado? Perguntei a transão. Perguntei a transão, era muito bom. Tínhamos personagens muito bons. E aí eu falei assim, mano, eu preciso que as pessoas me conheçam, tá ligado? E no meio desse processo, eu tava vindo muito pra São Paulo. Isso era o quê? 2014? 2014. Por causa desse jogo, me trazendo pra BGS e etc. E toda vez que eu vim pra São Paulo, meu canal bombava, né, que eu fazia vídeo com vocês e etc. E um, um, a galera depois vai pesquisar. Um, um, um dia muito especial, mano. Eu lembro de um vídeo seu no Torres Mudei, vocês irem de trem. Tem, tem. Você sabia, Júlio, você. Tem muito disso, tem muito disso. Só que um, um, eu vou deixar aqui, porque tipo assim, eu tenho que agradecer duas pessoas que é realmente muito especial pra mim. Danilo Snyder e... E o, o, o Cossiello, mano. O Cossiello, porque numa das primeiras vezes que eu vim pra São Paulo, é, eu falei pro Danilo, viado, eu tenho 70 reais, irmão. Dá pra passar uma semana aí. Ele falou, que isso? Não dá pra passar um... Pode ser o de pitaia, esse aí. Esse aí. Aí eu falei assim, pode vir aqui, é nóis. Obrigado, mamã. Aí eu falei assim, irmão, é uma semana, a Hoplon, esse jogo me foi, né. Eles só iam me pagar depois, mano. E você tinha 70 reais. Eu não sabia, é, eu não sabia que essa... Mítico, 70 reais não dá pra almoçar e jantar, pai. Calma. Aí eu falei assim, 70 reais dá pra passar a semana? Ele riu, falou, viado, é São Paulo, você tá doido. Eu nunca tinha vindo pra São Paulo, velho. Eu não sabia que as coisas eram o cara que eu aqui, assim. Falei, belém, 70 reais e marcha. Você come carne de sol, arroz ali a semana inteira. Vambora. Vambora. E aí eu falei assim, mano, 70 reais aqui e fiquei na casa do Danilo. A gente almoçava todo dia numa tiazinha pastel e kibe. E foda-se, eu tinha que almoçar 3 reais todo dia. Então, tipo assim, a sua primeira ida pra São Paulo, o Danilo que salvou. Todas as minhas vidas eu ficava na casa do Danilo. E ele é muito especial pra mim. Não só por isso, ele é um cara muito incrível e sempre foi meu parceiro. Mas por isso também, né, mano? É, o que ele fez por mim, realmente, assim, é tipo, mano, fica aqui em casa, foda-se. Você não tem nada a me ajudar, assim, financeiramente, mas vem. Só que nesse, foi um pulo que eu dei, assim, sabe? Quando vindo pra São Paulo e o Cossiello. O Cossiello às vezes respondia umas coisas minhas. Fala, mano, você é doidinho, você é engraçado. Eu gosto de história de escola. E aí foi a primeira história de escola com o Cossiello. É que o Júlio era muito grande já, né, mano? O Júlio tem a moleque capeta, eu acho que é essa história de escola. É isso mesmo, aqui tá de bonés em laranja, camiseta cinza. Muito antigo esse vídeo. E aí eu falei pro Danilo, viado, o Cossiello tá vindo aqui. Sabe o que ele me falou esse dia? Ele tinha acabado de comprar, acho que, o carro dele. Ele falou, viado, tô em choque que eu vou gravar com o Mítico e eu vou dirigindo lá pra Zona Leste. 40 minutos. E eu vou pegar a Marginal. Foi. Aí eu falei, Danilo, o Cossiello tá vindo aqui, mano. Aí o Danilo, não, você é louco. Você é louco, o Cossiello tá vindo aí. Eu falei, vamos gravar a história de escola, que como... Mano, eu sempre tive muito plano, mano. Apesar de ser doido, mas sempre muito plano, sempre muito organizado, referente ao meu trampo, tá ligado? Eu falei assim, mano, acabou as minhas histórias de escola, as minhas. Vou fazer com o convidado. Eu não vou inventar, mano. Vai ficar feio. É uma coisa que eu tenho muito cuidado, eu amo muito essa parada. Então, já que eu tô conhecendo os youtubers, eu não quero inventar, vai ser as histórias deles. Você tem uma que foi muito engraçada também. Ah, mas ele gravou lá no hotel, lá no Beach Park. Só que foi muito... Isso, o Cossiello vindo de Celtinha, 40 minutos, lá na Zona Leste, gravar aquele vídeo. Pra mim foi tipo, bum... Caralho, que sensacional, que cara incrível, mano. Ele andou, tipo, pra mim, como assim? Ele andou 40 minutos de carro pra gravar um vídeo pra mim. E o Júlio foi muito gente boa nesse dia. Foi um cara muito especial, muito solícito, muito incrível. Que ele foi embora, depois eu fiquei com o Danilo, tipo... Caralho, mano, esse cara nem tá ligado, mas esse... E naquela época o YouTube era muito isso. Dependendo do vídeo, você podia mudar a sua carreira. Sim. E eu falei assim, mano, esse vídeo que eu gravei com ele... Você sabe que ele tava muito bom, né? Tá muito bom. Eu falei, esse vídeo que eu gravei com ele, eu vou conseguir chegar em outro nível no YouTube, mano. Tá ligado? Esse moleque, ele não sabe o que ele... Ele não sabe o que ele é muito humilde, ele é muito foda-se. Imagina naquela época. O Júlio é muito humilde, muito foda-se. Ele nem tá ligado o que ele representa ou o que ele fez por mim, tá ligado? E aí o Danilo, não, suave, é verdade, caralho, muito foda. E depois que eu soltei esse vídeo, bum! Aí vários youtubers, eu quero participar. Quando é que você vai me chamar? E foi isso que me fez bombar pela segunda vez. Mas os youtubers começaram a pedir pra participar de história de escola comigo. Aí eu fiz vários episódios com vários youtubers foda, tá ligado? Então toda vez que eu vinha pra São Paulo, era isso. E aí vem o canal de Daily Vlog. Porque eu falei assim, mano, as pessoas precisam me conhecer de verdade. Eles só conhecem os meus personagens, a minha zoeira e tal. E você sabia que você por si só era muito mais engraçado, sim. É, porque as minhas coisas na vida, nos rolês, nas palavras, as pessoas sempre ficavam, mano, você tem que filmar. Porque eu bebia, né? Então você sempre fica maluco, você sempre fica engraçado. Filma essa porra. Aí eu falei, beleza. Então eu tenho que ter outra estratégia. Eu falei assim, beleza, então... Vou ter um outro canal? Vou ter outro canal, começar do zero. E o Mítico Jovem já tinha 500 mil. Mas o Vida Mítica bombou mais que o Mítico Jovem. Bombou, bombou. Aí eu falei assim, mano, então eu preciso criar algo. E eu preciso ter um... As pessoas têm que me ver, tá ligado? Eu tô nesse processo hoje em dia. É muito louco. E sempre eu quero... Se mostrar mais. É, sempre eu evoluo e quero mostrar um novo eu. Tá certo. Aí eu falei assim, mano, esse Mítico aí, caralho, muito doideira. Eu quero mostrar eu, o real. Pode ser docura, mas eu vou mostrar eu. E aí a ideia se iniciou. Eu comecei esse canal lá em Belém. Mas só que eu falei assim, mano, se é um roteiro, se é minha vida, eu vou ter que preparar esse roteiro. Eu vou ter que fazer uma parada muito foda pra galera assistir minha vida. Porque o que vai querer assistir minha vida? Eu vou só abrir, sentado no sofá e... É. E aí eu fui... E aí eu vim pra São Paulo, mano. Tá, mas isso você já tá falando de vir pra São Paulo definitivamente. Foi. Mas quando você falou... Agora eu quero saber, você já tinha... Você tinha voltado pra Belém nessa época, né? Já, eu casei. Aí deu merda, voltei pra Belém. Em 2014. Fiquei em 2013 até 15 em Belém. Então você ficou dois anos lá. E aí você virou... Quando você vira pra sua mãe e pro seu pai fala aqui, tá, tô indo pra São Paulo, que é outra loucura. Eles não assistiam muito meus vídeos. Vida mítica, eles nem assistiram, assim, no início. Só depois que eles souberam. Mas o mítico, eles já respeitavam. No início eles não respeitavam muito, mas como eu comecei a chegar com grana em casa e etc. Meio que minha mãe falava, ó, amanhã eu vou sair, hein. Vai ficar com a tarde livre, grava aí. Eu comecei a ter esse respeito em casa. Mas não, mas eu falo de você ir morar em São Paulo, mano. É, quando eu falei que eu ia morar em São Paulo, eu enganei eles, né. Falei que eu tinha uma P-chave, falei que tava tudo certo e etc. Você mentiu mesmo na boa? Mentir. Mentir, porque se eu falasse a real, eles não iam querer, porque... O que que você falou? Eu falei que eu tinha arrumado um AP da hora aqui, que eu já tinha fechado um contrato com a empresa. Já tava todo mundo pra te ajudar aqui, os amigos. E vai ser legal. E quando eu cheguei aqui... E qual que era a verdade? Ah, eu... Tava vindo pra cá com o quê? Tava vindo pra cá com 700 reais, eu tinha uma moto. Só que essa moto eu não deu tempo de eu vender, então foi muito na loucura. Eu arrumei um barraco e falei, mano, eu tinha 700 reais, uma câmera e um contrato com a Canui. Só que a Canui não me pagava financeiramente, me pagava em roupa. Então eu já pensei, eu falei, mano, se eu ganho 3 mil reais de roupa na Canui, eu tenho 700 reais, o meu aluguel é 600. Eu tenho uma câmera, um notebook e mais esses 3 mil com a Canui. Aí eu falei assim, mano, beleza, eu vou pegar esses 3 mil da Canui de roupa, vou vender pros meus parceiros, vendo pela metade, não quero saber, eu tô ganhando. Se a camiseta é 100, eu faço por 50, só pra eu ganhar o meu. Então era essa a minha garantia. Canui, minha câmera é 700 reais. Notebook. É, eu já cheguei, tive que pagar o aluguel, 600. Sobrou 100. Sobrou 100 e esperando as camisetas da Canui chegar. Só que, mano, quando eu cheguei, a minha mãe queria imagens do apartamento. Eu ficava... Ah, já, já eu mando. Só que quando eu cheguei, mano, foi um choque de realidade, assim, tá ligado? Eu quero mandar um salve também pra família do LN, todo mundo que me recebeu bem pra caralho. Foi uma fase muito legal da minha vida, eu tenho o maior orgulho do Barraco de Plástico. Eu acho que ele foi outro momento, que eu tomei outra porrada na vida e foi outra lição. Sempre tomando lição. E só que foi aí, aí que eu vi o mundo cruel mesmo, assim, de falar, caralho, meu, São Paulo. No primeiro dia. O que você achou que ia ser? Que ia... No rápido você ia desenrolar. É porque quando eu vinha pra São Paulo, a gente gravando com os youtubers era zoeira, fé... Fluía. Eu achei que ia ser isso todo dia, mas não é. Isso é... Isso é... Quando você mora em São Paulo, é esporádico, né? É, e a gente fazia isso com você porque você tava vindo, então vamos gravar com o Mítico, não sei o quê. Só que você morando aqui, muda tudo, né? Não tem mais essa parada. E aí, no primeiro dia, mano, eu fui almoçar. Eu lembro, mano. No primeiro dia que eu fiquei meio que sozinho no barraco e eu ia pintar, eu ia comprar as coisas e tal. E no primeiro dia eu fui almoçar, mano. Eu fui almoçar num restaurante na frente de onde eu morava, assim. Era um tiozinho, assim. PF? É. Aí eu falei, ô, ô... Cheguei na humildade, né? Eu falei, o carisma, né? Sempre meu carisma. Cheguei no carisma lá. Falei, ô, tem... Mano, é... Eu acabei de me mudar, mano. Eu moro aqui na frente, aqui, ó. Tá vendo? Você desce aqui o estacionamento, eu moro num barraquinho lá embaixo, num fundo lá. E, porra, mano, como que faz? Será que você tem como, tipo, fechar um... Pacote. Um pacote de almoço aí, sei lá, semanal? Tem como almoçar aí hoje aí? Amanhã eu te pago? Porque, porra, acabei de chegar hoje. Mano, ele foi muito escroto comigo, tá ligado? Tipo, não, mano. Não. Nem te conheço. O que você tá falando? Não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei assim. Caralho, viado. Os caras... Caralho. São Paulo. Não, eu almocei. No dia 1º de outubro. Primeiro... Primeiro... Primeiro dia meu em São Paulo. Eu falei, caralho. Aí eu tinha uma gravação de sei lá o quê. Aí eu comi... Quem... Dessa época aí, quem assistiu os vídeos era, porra, salsicha com arroz pra caralho. Oxi, tem um vídeo nós dividindo a panela de salsicha e arroz, porra. É, porque... Aquela salsicha que cozinha e fica assim, ó. Enxadinha. Uma dica pra você, mano. Compre uma panela elétrica de arroz. Você consegue fazer tudo lá. E aí essa panela era a minha melhor amiga. Ela fazia os rangos e tal. E aí eu fui... Nesse primeiro dia eu também fui no metrô. E isso também... Eu olhei assim na minha vida. Eu falei, caralho. Eu no metrô... Primeira vez da vida. Sozinho. Eu tinha que pegar uma linha de sei lá o quê pra ir pra sei lá onde. E aí eu perdido no metrô, fui pedir ajuda pras pessoas. Fui tipo, ô, boa tarde. Sai daqui. Na hora que você falou boa tarde, já tinha ido embora. É. E eu não sabia que existia isso, tá ligado? Você ser invisível. Você, tipo... Foda-se você, mano. Sai da frente, mano. Sai, caralho. É, aí teve uma hora que eu tava assim no meio do negócio. Não, é porque eu preciso ir pra linha. Aí o cara chegou assim pra mim. Irmão, sai. Você tá no meio do caminho. Aí me deu uma sensação de chorar, de falar, caralho, eu tô sozinho aqui, mano. Caralho, eu não consigo pegar uma porra de um metrô, velho. E é um mundo, assim. Quem nunca foi no metrô de São Paulo, mano, um mundo, assim. Um monte de gente. Uma confusão. Aí eu, caralho, entendi como é que é São Paulo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto